Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Nessa videoaula a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre a abordagem de Stanford. Só queria falar o seguinte, eu tinha mostrado aqui um livreto que eles têm explicando esse método, mas não é só isso que eles têm. Então, assim, eu sugiro que vocês visitem esse website aqui de Stanford, e nesse website eles têm um conjunto enorme de recursos. Então ele fala aqui quais são os cursos que são dados na Universidade de Stanford, relacionados ao design. Então, assim, como é que eles trabalham com projetos e por aí afora. Então o website aqui é muito bem estruturado, com muitas informações, evidentemente aqui que é voltado para fazer uma propaganda aqui dos cursos que Stanford faz nessa área aqui de design. enfim, né, então, olha, eu recomendo assim, vai lá, dá uma olhada nos cursos, né, visita o website de Stanford, né, vê quais são os programas aqui de design que eles têm, coisa e tal, para quem tiver mais interesse. Então é um website muito bem estruturado, com muitas informações, né, com muitas informações sobre o programa, né, aqui de design, coisa e tal, tá bom? Mas não é esse que a gente vai seguir não. Por quê, né? Porque Stanford, ele não disponibiliza, eu não encontrei até o momento aqui, um curso feito por Stanford de design thinking gratuito, né, disponível. Normalmente eles têm vários cursos pagos, né. O MIT também tem vários cursos pagos nessa parte de design thinking, né, mas ele, gentilmente aqui, deixaram um curso, assim, bastante completo, gratuito, que a gente vai discutir a partir de agora, né. Então só para, fiz esse pequeno parênteses aqui dos cursos que são dados ali em Stanford. Uma coisa aqui interessante é o seguinte, quando você começa a estudar design thinking, às vezes você se perde, né, por quê? Porque se você for seguir o método aqui de Stanford, você vai ver que, olha, são aqueles processos, né, um, dois, três, quatro, cinco, né, criar empatia, definir, né, ter ideias aqui, fazer protótipo, testar, coisa e tal. Mas aí quando você começa a procurar, você vai lendo livros, alguns livros seguem ipsis literis aqui, a abordagem de Stanford, né, os mesmos termos, né, mas livros diferentes de design thinking usam nomenclaturas diferentes, né, Então, o que Stanford chama de criar empatia, o MIT chama de descoberta, né, o que Stanford fala dos processos de definição, o MIT chama de foco, né, a mesma coisa, o que o Stanford, ele chama aqui da parte de ideate, né, ou seja, né, criar ideias, né, o MIT fala imaginar, ou criar, né, Então, assim, em cada uma das fases aqui, vocês têm nomes diferentes, tá, então, se vocês forem estudando por meio de livros diferentes, ou fazendo cursos diferentes, assim, você vai ver processos diferentes. Então, por exemplo, é um livro aqui que é bastante interessante aqui, que é esse que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é o Design Thinking Toolbox, né, e já usa outra nomenclatura, usa uma nomenclatura diferente, nem de Stanford, nem da MIT, mas no fundo, no fundo, os processos são sempre os mesmos, né. Então, agora vamos falar um pouquinho da abordagem da MIT. A abordagem da MIT é uma abordagem aqui com as seguintes fases, uma fase da descoberta, fase do foco, a fase da imaginação, imaginar uma solução, a fase da criação do protótipo, a fase de, que se chama, tentar, que é a fase de teste aqui do protótipo, isso vai se testar algumas vezes e tal, e uma fase aqui de reflexão e compartilhamento. Então, é um processo aqui, cíclico, que vai passando de fase para fase, né. Bom, então, assim, né, só um pequeno lembrete que o próprio pessoal do MIT fala, olha, presta atenção, né, não tem uma forma única aqui de usar o Design Thinking, né, ou seja, você faz, você escolhe aqui a forma que você se sentir mais confortável para fazer, né. Eu gosto de seguir essa forma do MIT porque eu acho que é muito lógica, muito simples, né, bastante otimizada, com muitos exemplos, né. Se você for lá no curso do MIT que eu falei para vocês nas aulas anteriores, que é o MIT, o Design Thinking for Leading and Learning, né, você vai ver que eles escrevem em detalhes essas fases, de uma maneira muito simples, com muitos exemplos, etc. Esse curso aqui do Design Thinking é voltado para a educação, ou seja, como é que o pessoal usa Design Thinking na criação de cursos, processos educativos, para reformular escolas, etc. O que mais que eu queria falar? Daqui a pouquinho a gente vai falar, na próxima aula, alguns outros lembretes. Mas a primeira coisa é o seguinte, né, esse aqui é o mapa, né, assim, o mapa não é a mesma coisa num território. O mapa, o professor Justin Raich, lá do MIT, fala isso, né, olha, o mapa não é mesmo que um território, né, ou seja, esses processos aqui é um caminho que você pode seguir, né. Então, é uma representação, uma linguagem que auxilia que você entender, né. Agora, assim, né, essa abordagem, a compra de Stanford, não é aquela receita de bolo, né, ou seja, né, olha, você tem que seguir ipses litros aqui para funcionar, né, se você não seguir esses passos dessa forma aqui, tudo vai dar errado, né. E apenas assim é uma proposta que eles fazem, né. E é até interessante, no final do curso, lá do MIT, fala isso aqui é mais uma ferramenta para a tua caixinha de ferramentas de resolução de problemas, né. Então, não necessariamente, né, assim, quando você vai resolver um problema real, você passa, assim, por todas essas fases nessa sequência, né. Às vezes você passa na parte do descoberto, mas aí você tem que voltar aqui para a fase do foco, né, porque quando você entrou na fase do foco, você, opa, peraí, né, não tinha entendido muito bem esse requisito aqui do cliente, você volta, né. A mesma coisa, né, quando você está na parte do foco e vai para a parte de imaginação, pode ser que tenha algum processo que você tenha que voltar, né. Ou, de repente, se a reflexão, ela não está aqui só na última fase, de repente, a reflexão aqui, ela está em todas as fases aqui do design think, né. Então, a gente vai discutir nas próximas aulas isso aqui em um pouquinho mais de detalhe, né. Mas, nesse momento, eu só queria falar assim que esse processo aqui do MIT é um processo de seis fases, né. É um processo aí que é cíclico e é um processo aqui mão na massa, né, em que você cria um protótipo, testa esse protótipo, refina o protótipo, né, ou seja, né, você vem aqui por vários ciclos aqui e também, de repente, vários ciclos maiores aqui. E a gente vai falar mais um pouquinho disso na próxima aula, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Então, é isso aí.